Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Beco. Bom, estamos de volta no nosso Tober Rider e a nossa Lara, você vê que ela se meteu em uma situação não muito legal. Estou vendo que vai ter uns caras maus aqui pra gente. Não se liga muito, eu espero que você te matem rápido. Oh, meu Deus. Não, isso é horrível. Bom, já vimos que tem bastante caras maus ali, né? Nós estamos dentro da... Dentro da área do próprio inimigo. Então, beleza, galera. Vou poder acertar disso ali, ó, bicho, ó. Talvez eu mataria um bocado aqui. Não vou poder acertar disso. É horrível. Quando tiveram alguma coisa pra mim? Quem é aquele? Quem? Quem é você? Outra real. Mais comida, bicho... Cara, o sinistro é que... Você escuta vozes, cara, e... E você não sabe de onde que tá vindo Cadê Lara? Vai, 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 vai Que isso, mulher? Se fosse um monte de gente 2ª1 e olha oRE Dona a guerra dele Você pode ficar aqui. Obrigado, brother. Vai daí, vai. Beleza, galerinha. Cento e... Noventa e dois, já de... Engrenagem. É esse negócio brilhinho. Eu não vou pegar agora não. Depois eu vou botar nessas fases mesmo. Então... Ei, assista. Você está pegando a porta. Relaxa. Você está perdendo. Relaxa que não é nada? Caramba. Não de novo. Eu tenho. Uh! Ah! Oh, que legal! Tudo aí! Menos um cara mal. Ah! Puta cara! Morre não! Ah! Ah! Beleza! Mais uma relíquia. Vai, garota! Beleza, galera. Você acha que eu vou pegar esse acapamento aqui agora? Hmm... Não. Eu vou sim. Eu vou encerrar nosso vídeo por aqui. Nosso vídeo hoje é bem curto. Nada demais. Só vamos abrir uma passagem ali só. Se você tem ideia. E a gente volta no próximo vídeo, beleza galera? Espero que tenham gostado. O vídeo de hoje é esse. Falou. Tchau, tchau. E até uma próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.